Olá pessoal, olá visitantes do Coronavê, leitores e seguidores do nosso querido blog. Hoje eu trago para vocês aqui mais uma videoaula, na verdade não é uma videoaula para ensinar muita coisa, é mais para apresentar uma atualização que a gente fez na Macro Smart Outline, agora na versão 2.0 para CorelDRAW X6 e X7, 32 bits e 64 bits, e essa aula na verdade é só para apresentar ela para vocês, no último post lá no blog, nós falamos sobre a outra Macro Silhueta, a Silhueta também teve uma alteração, também teve uma atualização, mas agora nós vamos falar aqui da Macro Smart Outline, que foi atualizada pelo nosso amigo Jaime, lá do Peru, ela está em português BR, na versão 32 bits e 64 bits, para CorelDRAW X6 e CorelDRAW X7, como eu falei, eu já tenho ela aqui instalada, e como na outra videoaula, que eu vou botar o link aqui para vocês, vocês puderam assistir o que ela faz, eu coloquei aqui alguns elementos e mostrei aqui alguns setores dela também. A novidade também dessa versão é que ela também tem instalador para X64 e também para X86, e no caso aí de você ter outro endereço, a dica do material que você vai estar recebendo, você vai receber também um Leia-me junto, mais os ícones para você poder estar instalando aí no seu CorelDRAW X7, para você colocar aqui na sua barra, conforme está aqui em cima na minha, algumas marcas que eu já tenho aqui com os seus devidos ícones. E a Smart Outline, na versão nova, está com essa cara aqui, com algumas alterações aqui, que é copiar a espessura de um objeto para outro, converter também, que ela vai converter também agora a curva, perdão, o contorno em objeto, e também você pode selecionar os objetos dando apenas um clique aqui, dando mais de um objeto. aqui, deixa eu vir aqui para outra página, vamos supor aqui, eu vou selecionar esses objetos todos, vou abrir aqui a macro, Smart Outline, com apenas um clique aqui, eu vou poder alterar todas as linhas ali, diminuir aqui o tamanho, se eu quiser por aqui mesmo, ok? posso remover as linhas também, com um clique aqui, tirar todas as linhas, e aqui aplicar novamente, aqui a espessura, ok? aqui a gente coloca aqui os contornos, o tipo de contorno que a gente quer, aqui você desfaz a ação e refaz a ação, aqui você tem aqui a escala, ok? e mais, sim ou não na escala, se você quer diminuir o objeto, mas quer que a linha permaneça na escala, você pode controlar também os milímetros aqui, e os cantos, note que aqui se eu colocar o canto normal, veja que ele vai ficar bicudinho aqui, ok? e agora colocando aqui o canto arredondado, ele vai ficar aqui arredondado, deixa eu chegar aqui mais próximo para você poder ver, se eu colocar ele chanfrado, ele vai ficar chanfrado, normal é o normal, ok? querendo com o canto arredondado, você clica nesse setor, eu vou desagrupar aqui esses objetos, só para a gente pegar um objeto só aqui, vou pegar esse objeto aqui do meio, desagrupar todo mundo aqui em cima, ok? vamos aqui aumentar a espessura dele, alguns cliques aqui, e agora eu vou aqui em converter, convertir, ele já não é mais uma linha, agora eu clicando normal, eu coloco um preenchimento nele, e quando eu clico aqui duas vezes e seleciono a ferramenta forma, note que eu consigo selecionar os nós desse objeto, porque não é mais uma linha, ok? então é a mesma coisa que você está dando aí um Ctrl Q, Ctrl Shift Q, perdão, para estar convertendo em curva, para quem não sabe, quando você tem uma linha, nesse caso aqui eu tenho uma linha, se eu pressionar Ctrl Shift Q, eu também vou fazer a mesma coisa com ela, e ela não vai mais ser uma linha, ela vai ser um objeto, e você pode estar editando aí os setores desse objeto, para criar uma moldura diferente com essa linha que você escolheu, ok? vou dar um Ctrl Z aqui, então é para isso que serve esse setor aqui, setor das cores, no outro vídeo eu já falei, e aqui é para a gente copiar de um para outro, deixa eu pegar um aqui, e colocar ele com linha bem mais grossa, vou ver aqui essa linha, e vou segurar essa estrela aqui do meio, e vou clicar aqui, e depois aqui, ele vai passar para a estrela a configuração que está ali, da espessura, apenas a espessura da linha, copiar a espessura, ok? para copiar o mesmo efeito, é óbvio que eu teria que colocar liso também aqui, conforme está o liso lá, nesse caso aí é copiar a propriedade do objeto, para isso é muito simples, você não sabe como que faz isso, deixa eu voltar a estrela aí, para isso você não precisa da macro, basta você arrastar com o mouse contrário, o seu objeto, na direção do objeto que você quer, ok? e o meu mouse travou aqui, porque acabou a pilha bem no meio da gravação, deixa eu trocar a pilha aqui rapidinho, não vou nem estragar a videoaula, vou cortar, vou continuar falando com vocês, apenas porque o mouse fez essa pataquada, como diz, mas é isso aí, você clica com o mouse contrário, eu não vou poder clicar com o mouse contrário aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui pelo laptop, vou dar um F4 aqui para aproximar, vou clicar com o mouse contrário aqui, ok? Nesse objeto aqui e vou arrastar ele para cá, note que vai aparecer ali, aquele apontador ali e aí você dá um clique normal, solta o clique e você pode copiar o contorno aqui, ok? Você copia o contorno exato de um objeto para outro, com um clique contrário arrastando para cima do objeto, isso também funciona com cor, com outras propriedades dos objetos. Aqui na macro o que ele faz é copiar o tamanho, ok? Bom, se você não baixou ainda a outra macro que a gente também já colocou disponível lá no Quaro na Veia, também é para X7, também é para X7 32 bits e 64 bits e ela está aqui, vou dar uma palinha dela aqui nessa videoaula aqui rápida, só para você ver o que a danadinha faz, vou colocar até aqui fora e colocar uma cor aqui, vou remover a linha aqui com um clique contrário aqui, ok? Na minha paleta de cores, vou abrir a macro que a gente atualizou aí também, que o nosso querido lá já me atualizou, você clicar aqui embaixo, você vai direto lá para o meu site e ela faz exatamente aquilo que ela promete, que é colocar, ok? Moldura, no caso aqui a mesma coisa que a ferramenta aqui de contorno faz, no Quaro na X7, a ferramenta de contorno, você pega o objeto e coloca a quantidade de contorno que você quer. Ela faz a mesma coisa com umas, só que está tudo agrupado em um lugar só, arredondar os cantos também, chanfrar os cantos também, remover também a linha, colocar novamente, vai em Go e se você quer trocar a cor aqui, você troca a cor e depois vai em Go e a cor vai ser trocada ali. Caso tenha linha, o objeto tem uma linha, vou dar um clique aqui com o mouse contrário para colocar uma linha preta, você também pode clicar aqui e trocar essa linha, trocar a cor dessa linha e depois ver um Go aqui de novo, ok? E as linhas ali vão ficar também no degradê, cantos arredondados, aqui é por fora, aqui é por dentro, né? Ok? Externa, interna, agrupado, não agrupado, externa, aqui a gente remove a linha, ok? Aqui a gente separa o objeto e aqui a gente combina o objeto. Olha que maravilha, tudo em um lugar só, eu acho que vocês também vão gostar da silhueta 2.0 aí, eu vou estar colocando esse vídeo disponível no blog, na postagem do Smart Outline, mas eu vou dar a dica também no post da silhueta, que eu estou dando uma canjinha aqui também dessa máquina. Está funcionando muito bem em 32 bits aqui no meu caso, mas eu já testei também na gráfica de um amigo, inclusive eu vou fazer uma entrevista com esse amigo dando ótimas dicas para vocês aí, não percam essa entrevista, não sei se eu vou fazer em áudio ou se eu vou fazer apenas por escrito, ainda estou pensando, mas ele vai dar umas dicas ótimas para quem está querendo iniciar um negócio, uma gráfica rápida, vai ser muito bom, vai ser ótimo. E eu fui lá na gráfica dele, inclusive, testei essa máquina e testei também a outra. Vocês já devem ter baixado aí também a Shape para a versão do X6, eu ainda estou testando aqui no X7, ela ainda está dando alguns probleminhas e a gente ainda está trabalhando nessa máquina, mas a gente não vai deixar vocês na mão. E conforme o prometido, a gente vai atualizar ela para os códigos aí do VBA do novo CorelDRAW X7. Essa máquina aqui é fantástica, vocês viram aí na minha apresentação o que ela faz, o que ela é capaz de fazer. E a gente vai sim atualizar ela aí para ver se a gente consegue deixar ela redondinha. Veja que essa versão que está comigo aqui, algumas coisas estão funcionando bem, mas tem coisas aqui que estão dando uma travada ainda no X7, mesmo com a atualização do X7, ela ainda continua dando essas travadas. Mas a Smart Outline e a Silhueta, vocês vão conseguir trabalhar muito bem com ela no X7. O que você vai estar recebendo aqui nesse pacote, além do instalador, que é uma novidade aí das macros, eu vou começar a fazer um instalador para todas as nossas macros aí para facilitar a vida da rapaziada aí que não sabe instalar as macros. O que mais você vai estar recebendo nesse pacote? Bom, você vai estar recebendo aqui o instalador para a versão X6, X7, X86, no caso do sistema operacional, X6, X7, na versão X64 bits, ok? No caso do sistema operacional, mais a fonte Zecton RG, que é para você estar instalando aí junto com o seu, antes de você instalar a sua máquina, você instala essa fonte e vai estar recebendo o Layering aqui, onde tem essas instruções aqui para você estar mudando a instalação. Então, se você quiser instalar para o X7 ou para o X6, a dica aqui é no TXT. Também a dica da instalação da fonte e o e-mail aqui do nosso querido amigo Jaime Rodrigues, que é o desenvolvedor da macro, mais aqui os contatos do Coronavéia, o que você não pode deixar de ler antes de instalar essa macro, pessoal. Eu vou tirar a macro aqui da minha pasta e vou dar uma palhinha para vocês da instalação. Então, aqui está a LJRM Outline 2015, vai ser esse aqui o arquivo que vocês vão receber. Eu vou dar um DEL nela aqui, ok? Vou remover ela do programa e vou fazer a instalação aqui novamente. Só para mostrar para vocês aqui como é fácil, fácil estar instalando a macro novamente. Eu não vou nem fechar o meu CorelDRAW X7 porque ele já vai reconhecer o arquivo com o mesmo nome. A única diferença é que vai entrar junto aqui na instalação o ícone que eu também fiz para vocês, para vocês poderem estar personalizando aí a sua barra. Eu vou instalar aqui o 32 bits, que é a versão do meu. Vou minimizar essa janela aqui, para a gente continuar vendo a janela de baixo aqui, que é a janela do GSM, que é do GMS, do CorelDRAW X7. E aí você vai apenas dar dois cliques no arquivo lá, depois vai aqui em avançar e depois em instalar. Agora você vai dar o sim aí no seu administrador, ok? E aqui na pasta, eis que surge a macro, já aqui, e os dois ícones. E também o seu navegador vai abrir uma página na internet. Na verdade ele vai abrir, acho que três ou quatro páginas na internet. Eu ainda tenho que acertar esse código aqui. Mas se isso acontecer, não tem problema não. Você pode estar fechando as páginas que forem abertas aqui. Eu vou acertar o código para vocês, para ficar legal. Eu, se eu não me engano, deixei a Smart Outline para vocês conhecerem. E algumas outras páginas aqui. Se você tiver uma banda larga, você pode deixar carregando as páginas. Não se preocupa não, feche o seu navegador. E vamos lá no CorelDRAW ver se está funcionando a macro que eu tenho aqui. Ok? Agora abriu novamente. Perfeito. É isso aí. Para você colocar ela aqui, vocês sabem como é que faz, né gente? Só a gente está vindo aqui em Opções, no CorelDRAW. Personalização. Está um pouco lento aqui, porque está abrindo lá os sites. Eu vou estar revendo isso na instalação, não se preocupem não. Dá uma travadinha mesmo. O Corel tem horas que dá uns pulinhos ainda. Tem umas correções ainda para serem feitas. Na versão do X7. Então vamos aqui no comando. Eu estou usando a versão 1.1. A X7.1. Não estou usando... E aqui eu fiz uma alteração aqui com um programa que eu também já passei para vocês aí. Que está no post também. Que é para você aumentar o tamanho da janela de opções aqui. Eu vou aqui em macro. Uma janela pequena. Vou aqui em macro. Ok. Então aqui as macros. A Smart Outline está aqui. Para você personalizar ela, você vai aqui em aparência. Ok. Aqui já está a personalização, mas você vai lá na sua pasta. GMS dentro do seu Corel Draw. Ou na pasta que você tem aí descompactado o ícone. Mas eu vou direto aqui onde está o meu. Ok. Vamos aqui em Corel. E no Corel Draw X7. Nós vamos aqui em Draw. E depois em GMS. E aí você escolhe aqui o ícone que você quer usar. Ok. O BMP. Vou dar um OK aqui. Note que ele já alterou ali. Eu vou dar um OK aqui. Depois basta passar a mão. O mouse por cima do ícone. Que ele já vai alterar. Se você não tiver. Se você já tiver com o ícone ali. Se você não tiver. Você vai pelo mesmo caminho. E arrasta ele lá para dentro. E você arrasta ele para dentro. No local onde você deseja que ele fique. O meu mouse aqui deu uma travadinha de novo. Deixa eu acertar. Pegue a linha dele de novo. Ok. E é isso aí galera. Ok. Vamos fechar esse aqui. Se criar uma barra nova. Como aconteceu aqui. Não se preocupe não. Você vem aqui nela. E elimina aqui. E a minha máquina. Na verdade lá em cima. A Corel na V. Está lá. Ok. Vou ligá-la aqui de novo. Aqui ó. Ok. Ligou. Ela sona. Ligou. Ela sona. Você pode criar uma nova aqui. E ir jogando tudo. Para dentro dela. Vou dar um ok aqui. Vai acontecer alguma coisa aqui do lado. Se ela não me engano. Ou não. Não. Não aconteceu. Isso aí. Vamos de novo nela aqui. E aí. Ok. É isso aí pessoal. Com o instalador. Você vai instalar de maneira muito mais fácil a sua máquina. Não deixe de instalar a fonte também. Não deixe de ler o arquivo. Leia-me desse post. Que você vai estar recebendo aí compactado nessa publicação. Muito obrigado a todos pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da novidade. Dessa atualização aí para a CorelDRAW X7. Da nossa SmartPotline 2.0. Eu fico muito agradecido por vocês fazerem parte das nossas redes. Curtirem as nossas fanpage. O Twitter e nossas redes sociais todas. E também agradeço muito a quem dá um joinha aí no vídeo. E quem também coloca como favoritos aí no seu navegador. No seu navegador. Muito obrigado a todos. Não deixe aí de curtir. Não deixe de dar um joinha nesse vídeo pessoal. É muito importante para o canal. É muito importante para esse trabalho que a gente vem fazendo. A gente vem desenvolvendo para que vocês se aprimorem. Cada vez mais. Em CorelDRAW. E também. Em recursos que podem ser usados no CorelDRAW. Como é o caso das macros. Muito obrigado a todos. E até a próxima pessoal. E até a próxima pessoal.